Música Sou Ana Pedrosa, chefe de alimentação natural e eu gosto muito de dizer que eu sou uma das pioneiras nesse trabalho. Comecei muitos anos atrás, acreditando no alimento e hoje eu convido vocês para a gente fazer uma troca de experiência. Vamos preparar o alimento que é dito hoje saudável e funcional com muito... lembrando dele numa degustação, num momento de degustação e no sensorial dele. Eu acho que é muito importante a gente perceber quando você coloca uma pitada, um tempero e que ele tem um outro sabor. Quando você... ele exala um outro aroma e ele tem um visual maravilhoso porque a gente come com os olhos. Então, esse é o nosso objetivo nesse encontro, além dessa troca de experiência e eu espero você para esse trabalho conjunto e prazeroso porque o que a gente quer é trabalhar com o alimento no seu potencial de nutrição e do prazer. Comida é afeto e eu espero você. Música 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 Música